Já estamos de volta pela sua TV Metrópole, você está no canal 26, a sua TV com atitude, conversando com o meu amigo Wagner Marques, falando um pouco da sua história e da sua trajetória. Finalizamos o último bloco falando do funk, né? Do... Até o chão, até o chão. E se irrita demais, meu irmão, você é doido. Mas é interessante, gosto musical tem pra tudo, né? Como se fala, né? Pois é, e o negócio do funk veio do Rio e pegou no Brasil inteiro, mas é Miami Beats. Mas na sua linha de entendimento musical, essa parte do funk Rio, foi uma mistura de ritmo? Foi um ritmo novo criado, vai? Foi, posso dizer que foi sim, porque o Rio tem muito esse negócio da periferia, né? O Rio tem muito a questão do swing, da malandragem da galera de lá, então com certeza foi algo criado mesmo, alguém lá na favela. Juntou um pouco do rap ali, descendo do mundo. Não, porque nós precisamos de quem mora na favela ou periferia, mas alguém... Mas é o termo usado, né? É o termo usado. O cara, pô, bicho, mora na favela. Porque na verdade o funk estourou dentro das favelas, né? É tanto que tem artistas da Globo, que nasceram e se criaram na favela, eles falam assim, porque a discriminação está na maneira que você fala, na maneira que você vê. E quando se fala favela, é uma comunidade, onde tem pessoas morando, buscando sempre o dia a dia, porque o Rio é só morro. A tendência é um conjunto habitacional crescente, né? Exatamente, o negócio é muito grande, mas assim, o momento que o Brasil passa musical, eu acho que é um momento muito triste na minha concepção. Eu respeito todos os gêneros, eu não tenho preconceito com nenhum. Tem funk gospel também e tal. Eu não curto, mas tem. Mas eu acho que assim, hoje você vê as músicas é... Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, pá-parará-pá-pá. A busca pelo primeiro CD, foi sua ou foi de alguém da banda, o conquistado o primeiro trabalho com composições? Quem foi que idealizou tudo isso, Fábio? Então, na verdade foi minha, as músicas começaram a acontecer, começaram a vir, de uma hora pra outra eu comecei a escrever, Propósito de Deus também, claro, comecei a escrever as canções, e aí quando eu fui ver o repertório estava pronto, eu falei, ah, vou pro estúdio. E aí eu comecei a gravar aos pouquinhos, porque eu não tinha grana pra gravar. Aí eu comecei a gravar, ia gravar uma música, ia num amigo que tinha um estúdio, e comecei a fazer, até que um dia eu estava cantando numa igreja, e um dono de uma gravadora viu o trabalho, e aí foi onde ele fez a proposta. Ele falou, cara, pô, gostei do seu trabalho, tô lançando alguns cantores de black, você não quer ir pra minha gravadora? Aí marcamos uma reunião, aí foi meu primeiro contrato, cara, meu primeiro contrato assim, ganhei 10 mil reais na época, que na época era muito dinheiro. Hoje tá rico? Quem me der, vou casar, tô fazendo até um site já, pra pessoal doar, ó, doa e lá no site. E aí eu... O Wagner Esperança. É, Wagner Esperança, 7 reais, liga aqui. E aí eu fui pra lá, pra gravadora, lançamos o primeiro trabalho, e o lançamento foi produção minha também. Tudo? Geral, assim. A gente pegou um teatro lá em São Paulo muito bacana, Teatro Santo Agostinho, lotamos o teatro, foi muito legal a repercussão do trabalho. Fiz cenário, chamei a imprensa, isso... Isso você tudo organizando, né? Sem saber de nada. Ao ponto, eu esqueci que eu era o cantor também, né? E aí eu fui me arrumar às sete e meia da noite, o público lá já, porque eu tinha que terminar tudo, pulseira, aquela coisa toda de produção. E eu sempre aprendi o seguinte, cara, se você não sabe de alguma coisa, vai na internet, digite google.com. Lá, se não tá no Google, não existe, o pessoal fala lá em São Paulo, né? Ah, é? Porque tem tudo. Aí eu tinha dúvida de alguma coisa de produção de evento, eu ia lá no Google e digitava, tava e vinha. E foi assim, cara. Mas pra essa linha de produtor de eventos, tem assim, algum curso, alguma dica? Ou é só no corpo a corpo, trabalhando e se aprofundando mais ainda? Lá em São Paulo tem muitas faculdades que tem curso pra produção de eventos. Eu não tinha oportunidade de fazer, mas tem muitas faculdades em São Paulo que tem especificamente pra isso, organização e produções de eventos. Geralmente usam muito a cadeira do marketing, né? Exatamente. Mas hoje já tem específico, porque cresceu muito, né? Eu acho que o Brasil se tornou um polo de eventos muito grande. É um mercado que não para, né? Não para de crescer, porque mesmo com esse tchê-tchê-tchê-tcharatá, vem artistas nascendo todo o tempo, né? Então a gama de produção de eventos, no geral, seja de backstage, seja de produção, seja de equipe, não para. E assim, nessa linha de composição, como é que você vê os compositores hoje? Eles têm que acompanhar a moda, vamos dizer assim? Ou você acha que aquele que é o compositor, ele vai sempre naquela trilha de estar compondo, de trazer novidades? Eu acho triste. Eu não sei dizer até aonde foi que o mercado de composição, ou os grandes compositores, os grandes cantores se perderam. Porque você pode ver que o Djavan não tem a mesma gama de show que um cantor que acabou de chegar agora. Verdade. Você vê que o Edmota, o próprio, eu estava vendo agora, eu estava na padrinha tomando café, aquela banda, mas que a luz das estrelas fugiu, roupa nova, que tem um bairro de novo, mas também não tem uma agenda tão Tiaguinho que chegou agora, essas coisas, chegou agora não, tem uma história, mas comparando ele a cantores antigos. Antes a música era feita para o romântico, as letras, você vê Mike Sullivan, as composições, mas agora é feita para o jovem, o jovem só quer o quê? Tchiriririchetê, balada, aquela coisa mais de eu estou na frente de todos. Eu brinco com a minha noiva, que eu vou fazer um forrazinho, porque aqui é assim, vai, vai, você falou três, vai. Só um minutinho, é no vai, vai, que a gente vai honrar no intervalo e volta já. TV Metrópole é a sua TV com atitude, então vai, Gabriela!